É Tony, estúdio, gravando tudo Você já não me engana, fala a verdade que não me ama Dá pra ver no seu olhar, deve tá com outra pessoa Pra tá agindo assim, cê tá feliz sem mim O que é que tá acontecendo? Tô sentindo nosso amor morrendo Para com isso, vamos ter um triste fim Se eu errei, não sei, desculpa aí Todos até teus amigos mandam te esquecer Falar que você não serve, só me faz sofrer Mas eu não quero outro alguém, só você me entende como ninguém Sonho com você todas as vezes Até já me peguei, falando com as paredes Volta aqui, vamos conversar Resolver só você, me sabe fazer bem feliz Fica imaginando você toda noite aqui Antes de dormir, não quero amar de novo Todas que eu vejo, só vejo teu rosto Pra eu amar outra alguém, vai demorar Faço qualquer coisa pro nosso amor não acabar Vamos se amar, deixa quem quiser falar O que importa é nós dois se amar Deixa os outros falar, vem ocupar nossa cama Volta aqui, vamos conversar Resolver só você sabe me fazer bem feliz Fica imaginando você toda noite aqui Antes de dormir, antes de dormir, não quero amar de novo Todas que eu vejo, só vejo teu rosto pra eu amar Outro alguém, vai demorar Faço qualquer coisa pro nosso amor não acabar Vamos se amar, deixa quem quiser falar O que importa é nós dois se amar Deixa os outros falar Vem ocupar nossa cama Você já não me engana Tchau 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 Tchau